Esta sexta-feira, o reitor do Santuário Mariano da Montanha da Penha, o padre Carlos Lopes Souza, convidou todos os cristãos a associarem-se ao momento de oração para pedir a paz no mundo, no momento de oração em comunhão com o Papa Francisco, que pela mesma hora presidia ao ato de consagração da Rússia e Ucrânia que decorreu durante a celebração da penitência na Basílica de São Pedro, no Vaticano. À mesma hora, durante a recitação do Rosário na Capelinha das Aparições, o ato foi realizado, em Fátima, pelo cardeal Conrado Kravetsky, esmolador pontifício como enviado do Papa. A já tradicional Igreja, em situações de conflito, recorrer à mensagem de Fátima e à intercessão da Virgem, esta será a oitava consagração ao Imaculado Coração de Maria. Apoio 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 Obrigado.